Meu celular, meu celular Livre como um passarinho, meu celular Quero ter você, que não me dá pra dar Tô indo pra ver pra mim, eu posso sentir mais Tantado de viver, pra mim apaixonar Só o início de verão, o destino do azul do mar É sentido um dia tão lindo Tantado de viver no coração Cada homem vai perceber Que vai viver e amar num paraíso Que vai viver e amar num paraíso Se me aceitar eu vou, você me reta, amor Me leva pro céu que eu vou Não pega beijo, não beijo, não beija A nossa minha vida, amor Se me aceitar eu vou, você me reta, amor Me leva pro céu que eu vou Não pega beijo, não beijo, não beija A nossa minha vida, amor